Quando não entendo a fé do outro. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Cestas de Energia. Obrigado pela sua valiosa presença, pelo seu like, pelo seu joinha. Hoje é sexta-feira na tradição cristã, para os nossos irmãos católicos, alguns evangélicos também, sexta-feira santa. Eu falei, vamos falar um pouquinho de fé, de religiosidade. Acho importante, não é pessoal? A fé, a religiosidade, ela permeia toda a nossa sociedade. Está sempre se manifestando em diferentes povos, em diferentes tradições. E muitas vezes a gente não entende a fé do outro. Por que o outro acredita nisso? Como é que a pessoa vai naquela igreja? Como é que o fulano dá dinheiro lá para o pastor? A gente escuta tantas conversas assim. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você. Para essa conversa, eu não vou trazer um texto como normalmente eu faço, mas eu vou trazer apenas uma frase curta do nosso amigo George Gurdjieff. Lá na Unidarma nós temos o curso. George Gurdjieff, o grande mestre do autoconhecimento. E para quem não conhece Gurdjieff, ele foi um filósofo greco-armeno, na época da Revolução Comunista na Rússia. Uma história bem interessante, mas não vem ao caso agora. Mas ele dizia essa frase, respeite todas as religiões. Eu acho que é muito oportuno, não é? Num mundo de redes sociais, onde cada um dá a sua opinião, onde as pessoas vão se manifestando, etc. Que é maravilhoso as pessoas terem essa liberdade de expressão, mas paralelo a isso também existe muita briga de ideias, muita confusão, cada um levantando a sua bandeira. A minha bandeira é a bandeira verdadeira, a sua é errada, tal. Vou contar uma história que eu já contei para os alunos da Unidarma. Então, se você é aluno da Unidarma, possivelmente você já me ouviu contando essa história, mas é uma história boa. Vamos contar ela de novo. Muitos de vocês sabem que eu pratiquei Kung Fu lá na cidade de Campinas, na Academia Punho da Pantera. Pessoal da Punho da Pantera, um abraço para vocês. Por muitos anos, comecei lá com a faixa branca, amarela, verde, rojo. Fui subindo até conquistar a minha faixa preta. Foram cinco longos, ardos anos de sangue, suor e lágrimas. Sangue mesmo. Às vezes a gente levava umas pancadas lá. Conquistei a minha faixa preta. E nesse período de formação, alguns alunos eram selecionados para também serem instrutores dos mais novinhos. E eu tinha lá a minha turminha de crianças. Na época eu era, eu acho que era a faixa roxa já, se eu não me engano, tá? E então tinha a turminha das crianças e eu dava aula para as crianças. E de tempos em tempos tinha a mudança de faixa das criancinhas ali. E quando isso acontecia era um evento. Chamava-se os pais para assistir a mudança de faixas, tal, etc. E numa dada situação, ia ter um evento desses com a mudança de faixa. E tinha uma criancinha que fazia aula ali de Kung Fu com a turma, né? E ele ia fazer a mudança de faixa. Então veio a mãe dele e ele veio abraçado com um ursinho. E ele falou assim para mim, ó, eu trouxe o meu ursinho para ver a mudança de faixa. E aí a mãe sentou ali na cadeira, colocou o ursinho do lado da mãe e ele ali entrou no tatame com a gente, fazendo movimento. Aí de vez em quando eu olhava para o lado e a mãe mostrando para ele que o ursinho estava ali assistindo ele mudar de faixa. Eu achei tão bonitinho, tão interessante a cena, né? Agora veja só, como eu seria um homem estúpido, insensível e completamente inadequado se eu chegasse para aquela criança e falasse, bobagem, o ursinho nem tem vida. Você fica acreditando aí que o ursinho está assistindo você mudar de faixa? Isso é bobagem, o ursinho é só um pedaço de pano, isso aqui não tem vida, ele não está assistindo de verdade. Pô, pessoal, vamos combinar. Não seria eu o homem mais, sei lá, estúpido e ridículo do mundo se eu quisesse tirar daquela criança aquela ideia que ele tinha, né? Que o ursinho estava assistindo ele fazer aquela troca de faixa? Seria, com certeza seria. Pois bem, quando você tenta desabonar a religião de alguém, dizer, ah, você acredita nessa bobagem, você vai lá naquela religião, você acredita nisso, para de ser tonto, para de ser otário. No fundo, no fundo, eu não quero aqui, obviamente, criticar ninguém, mas talvez se eu estivesse nessa posição fazendo isso, eu também seria tão insensível e tão inadequado tanto. Por isso que George Gurdjieff diz, respeite, respeite todas as religiões, porque cada pessoa está num nível. Particularmente, isso é uma opinião minha, você não tem que acreditar, eu acredito que nós somos uma alma, um espírito dentro de um corpo, e o nosso corpo é transitório, mas a nossa alma é eterna, e nós temos uma longa jornada de evolução pela frente, assim como nós já viemos de um processo de evolução. Mas cada pessoa está no seu nível, cada pessoa está no seu momento, e cada prática de fé, de repente, sei lá, a pessoa está na igreja católica, está na igreja evangélica, protestante, está na religião budista, está na religião muçulmana, ela é do judaísmo, cada religião, cada prática de fé é uma escola que traz determinados valores, que na minha interpretação é exatamente o momento e a experiência que a pessoa tem que passar naquele momento da vida dela. Eu já mergulhei fundo na tradição católica, por exemplo, muitos de vocês sabem que eu fui frade por alguns anos da minha vida, e aquilo me ajudou muito, aquilo foi uma escola para mim ter passado por aquela experiência de seminário, da disciplina, dos estudos, daquela prática de religiosidade, aquilo me ajudou a criar uma base para muitas coisas que eu desenvolvo hoje. Aquilo hoje já não serve mais para mim, eu não voltaria a ser padre de novo, vou entrar no seminário, etc. Mas enquanto eu passei por aquela experiência, aquilo foi uma escola para mim que me ajudou a construir alguns valores e algumas estruturas mentais que hoje me sustentam. E assim acontece para o fulano, para o beltrano, para o ciclano, que está passando por aquela experiência. Então não tem essa conversa, ah, você vai lá naquela religião, ou fica ouvindo aquele padre, aquele pastoro, aquele ministro religioso, e não tem nada a ver, você está errado. Cada um está no seu tempo, cada um está no seu momento, e cada um vivencia, possivelmente, aquilo que precisa vivenciar naquele momento. Quando for a hora da pessoa, se ela quiser mudar, se ela sentir que é hora de mudar, ela vai mudar. Agora hoje é sexta-feira, na sexta-feira santa, dentro da tradição cristã, muitos utilizam esse período para recolhimento, muitos utilizam esse momento para prece, para a interiorização, e eu penso que esse é um caminho muito válido para todos nós, independentemente da prática de fé que você siga, ou deixa de seguir, mesmo se você não tenha nenhuma prática de fé doutrinária, vamos assim dizer, mas se você está aqui, você é um buscador. Eu comento lá na Unidarma que essa abertura para a espiritualidade, ela é inevitável, porque quando você começa a mergulhar no exercício de autoconhecimento, você vai mais fundo e começa a meditar, e começa a se observar do lado de dentro, e começa a perceber a sua realidade mais íntima, você percebe que essa casca aqui, de fato, ela é muito transitória, e que sim, parece que há alguma coisa além disso, que os meus olhos de carne, que os meus ouvidos de carne conseguem perceber, que as minhas mãos conseguem tocar, parece que existe algo além disso tudo. Então, essa é a nossa busca. e cada pessoa, cada ser humano nesse planeta é único, com uma experiência única, o que serve para você não vai servir para outro. O jeito de buscar Deus de um é diferente do jeito do outro buscar Deus, e tudo bem, e você tem que buscar o seu jeito. Tem um livro que eu acho muito lindo, um dos livros mais bonitos que eu já li, de Paramahansa Yogananda, Aliás, dois livros muito bons dele, um que eu recomendo que você tenha, como cabeceira aí na sua cama, se chama Onde Existe Luz. Talvez um dos livros mais belos, já escritos nesse planeta, de Paramahansa Yogananda. Mas um outro livro, que é o que eu quero comentar, também de Yogananda, se chama Autobiografia de um Yogi. Autobiografia de um Yogi. Então, no começo do livro, ele conta a busca dele por Deus, pela espiritualidade, e ele queria saber, afinal, esse negócio, todo mundo fala de Deus, Deus existe, Deus não existe, como é que é essa história, tal. E aí, teve uma hora que ele ficou tão, tão, assim, comovido por essa busca, que ele se fechou no quarto, e falou, ó, enquanto você não se revelar, eu não saio daqui. Eu posso passar fome, eu posso morrer aqui dentro desse quarto, mas eu não saio daqui, enquanto você, Deus, não se revelar para mim. Colocou Deus contra a parede, né? Ele teve, teve a experiência mística, a experiência espiritual dele, e, mas o ensinamento que eu trago aqui é, você tem que buscar, e cada um vai buscar do seu jeito. Eu já tive a minha experiência espiritual suficiente para mim ter a minha conexão do jeito que eu acho que é válido para mim, mas essa experiência é muito minha, e eu não tenho como provar isso, não tenho como falar para você, acredita em mim, porque a minha experiência espiritual é verdadeira. Não, cada um tem a sua própria. Tem até um ensinamento, é uma história, uma história barra ensinamento do nosso querido Olavo de Carvalho, falecido há pouco tempo, ele conta uma história muito intrigante que é assim, ele fala assim, você está num beco escuro, caminhando, e aí ali na frente, e não tem ninguém na rua, a não ser você, aí você anda mais um pouquinho, você presencia um assassinato, uma pessoa que matou outra, ali na sua frente, e você presenciou aquele assassinato, você viu, você viu a pessoa com muita nitidez, e aí ele percebeu que você está ali, e ele foge. Muito bem. E você conheceu a pessoa, você sabia quem ela era. Você vai até a delegacia, e fala, olha, eu presenciei o tal assassinato, e eu sei quem matou, foi o fulano, eu vi ele matando a outra pessoa. Aí o delegado fala, muito bem, então vamos registrar aqui, você tem provas de que o fulano matou o ciclano? Não, eu não tenho provas, eu assisti, eu testemunhei, mas prova, prova, assim como provar, eu não tenho como provar. Então, essa história, claro, uma história trágica, mas é interessante, aí o Olavo, ele traz para nós a seguinte pergunta, o que você prefere? Voltando agora para o tema da espiritualidade, colocando a história como uma metáfora. você prefere ter uma prova, ou seja, um argumento, um argumento forte, de que Deus existe, opção número um, ou você preferiria ter uma experiência pessoal com o próprio Deus, mas com um detalhe, que você jamais poderia provar isso para as outras pessoas. Você fez a experiência, você teve aquela experiência pessoal com o divino, você teve aquela experiência mística pessoal, mas que é só sua, mas você jamais conseguirá provar isso. O que você preferiria? Ter o blá blá blá, o argumento para provar uma coisa, ou você mesmo viver essa coisa, embora você nunca possa provar isso? É para a gente pensar, e quem sabe, nesse feriado, sexta-feira santa, amanhã sábado de aleluia, depois domingo de páscoa, você pode usar esse período, onde de repente, essa egrégora da espiritualidade está mais forte, pelo menos aqui na nossa sociedade, basicamente, uma tradição mais cristã, é claro, existem outras religiões, e a gente está falando exatamente disso, do respeito a essa multiplicidade, mas é inevitável, é claro que a nossa sociedade, basicamente, a maioria da população é cristã, e quem sabe você possa aproveitar esse tempo, para se recolher um pouco, talvez como Yogananda, poxa, se existe alguma coisa, eu quero saber, eu quero entender, eu não sei o seu nome, eu não sei quem você é, uns falam que você chama Jesus, outros falam que você chama Krishna, outros falam que você chama Allah, mas eu quero ter uma experiência, com essa força maior, que se você está aí, eu quero saber quem você é, Yogananda fez isso, e quem sabe, na sua prática de recolhimento, de meditação, você também possa ir por esse caminho, perceba, o meu objetivo aqui, não é te doutrinar de nada, não é te pregar nada, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou nada, eu estou apenas propondo, que você faça, esse exercício de recolhimento, porque sei que isso vai te fazer bem, mesmo aquelas pessoas que dizem assim, ah, Deus não existe, você está vivo, é bem provável que você responda, sim, eu estou vivo, muito bem, se você está vivo, existe um negócio aí em você, que se chama vida, você concorda comigo, se você está vivo, então existe uma coisa, que se chama vida, pois bem, isso que você chama vida, é o que eu chamo de Deus, é apenas o nome que é diferente, você chama de vida, eu chamo de Deus, então aquilo que você entende como força da vida, eu entendo como força divina, estamos falando a mesma coisa, nomes diferentes, mas para a mesma coisa, então quando eu não entendo a fé do outro, que é o tema da nossa conversa, de repente, não é que eu não entendo a fé do outro, eu não entendo como é que o outro está chamando, como é que ele está, o nome que ele dá para aquelas coisas que ele diz acreditar, mas quando eu olho para mim, de repente eu não sou tão diferente dele assim, eu penso que o caminho da fraternidade cósmica, fraternidade universal, ele vai por essa direção, entender que às vezes, o outro não é tão diferente como eu penso que o outro é, buscar mais aquilo que somos iguais, buscar mais aquilo que somos parecidos, e os detalhes, a gente faz vista grossa, deixa um pouco de lado, porque o que interessa no final das contas, é que todos nós, respeitando a diversidade, possamos viver em paz. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. E aí Se inscreva. Se inscreva.